Quero sair contigo, mas eu não tenho como te levar Ô menina sem juízo, você sabe que não dá pra te buscar Você só quer coisa rica, restaurante de sushi à beira-mar Ô menina deixa disso, o melhor é o pastel do seu vavá Então deixa eu te falar, o que falta no meu bolso sobra no meu coração Então deixa eu te mostrar, que ao invés de ir pro cinema a gente pode ver Faustão O que você quiser, te deixo escolher, que tal cê me beijar até o dia amanhecer Pra sair da rotina a gente pega um busão Da Júlio de Castilho até lá no Morena Você só quer coisa de rico, restaurante de sushi à beira-mar Ô menina deixa disso, o melhor é o pastel do seu vavá Então deixa eu te falar, o que falta no meu bolso sobra no meu coração Então deixa eu te mostrar, que ao invés de ir pro cinema a gente pode ver Faustão O que você quiser, te deixo escolher, que tal cê me beijar até o dia amanhecer Pra sair da rotina a gente pega um busão Da Júlio de Castilho até lá no Morena O que você quiser, te deixo escolher, que tal cê me beijar até o dia amanhecer Pra sair da rotina a gente pega um busão Da Júlio de Castilho até lá no Morena O que você quiser, te deixo escolher, que tal cê me beijar até o dia amanhecer Pra sair da rotina a gente pega um busão Da Júlio de Castilho até lá no Morena O que você quiser, te deixo escolher, que tal cê me beijar até o dia amanhecer Pra sair da rotina a gente pega um busão Da Júlio de Castilho até lá no Morena Da Júlio de Castilho até lá no Morena